Olá, boa noite aí. Bom, é o seguinte, a Samsung me ligou dizendo que o aparelho está pronto. Hoje é dia 13 de outubro de 2015. Conversei com a menina hoje de manhã, ela falou, ah, possivelmente amanhã chega a peça e aí o técnico vai montar, vai fazer. Perguntei se ia trocar realmente o gabinete, se eu trocar a placa, confirmou que já está tudo certo e já está pronto para eu retirar. Hoje, né, quando ela me ligou já era 4 horas, 4 e pouco, até ir para a Santos leva umas 2 horas e 10, muito tempo, é muito trânsito, muito corrido. A última vez eu levei 2 horas e meia para chegar na assistência. Mas é isso aí, então, você compra um aparelho, passa todo esse transtorno e talvez amanhã eu ainda não fique satisfeito. Mas acredito que tudo vai dar certo e trocando a placa, alguns outros problemas vão ser sanados e eu vou estar com um aparelho bom. E é isso aí, né. Eu mandei o aparelho dia 2 para assistência, dia 5 me ligaram para eu ir lá buscar ele, que estava pronto, eu cheguei lá, fui retirar o aparelho, constatei que o aparelho estava igualzinho e ainda com a lateral está mancha, né. Por exemplo, aqui tem esse celular aqui, ó, para fazer um teste. Tá aqui o celular aqui. Aqui tem uma borda de alumínio, né, toda brilhosa, né. E o meu celular eu não reparei, né, eu não sabia que tinha que ficar reparando isso. Essa é como se aqui fosse uma aliança e você tem uma aliança que o lado dela é fosco. Aqui estava tudo fosco desse lado do aparelho. Então, a menina quando vai ver, né, que ela vai pegar o celular, ela viu ali, né, falou, olha, tem um negócio que eu vi aqui, eu tenho que pôr aqui na nota, ó, o celular, mas poxa, eu comprei o aparelho, eu não tenho nem, tem 10 dias e fui eu que danifiquei aqui, eu fiz, é, minha mão fazer, queimar o alumínio, fazer, aí não queriam trocar. Disseram, eu ainda frisei, fiz ela falar com o técnico, que disse que vai trocar, eu vou querer olhar para o meu aparelho, ele tem que estar novinho, perfeito, o vidro tudo colado, bonitinho, tudo certinho, se não tiver, meu, aí é esse que é o problema. A câmera, como eu disse, por exemplo, ó, a câmera tá aqui, a minha ficava com os riscos, principalmente se fizesse isso daqui, ó, na hora que fica preta, ela já facilmente se via um monte de listas, assim, eu tenho vários vídeos, aí vocês podem acompanhar tudo sobre o Galaxy Note 4, que pela quarta vez eu troquei, estava com defeitos, né, eu até hoje não fiquei muito com o aparelho, né, e aquilo lá, esse daqui é o meu Moto X segunda geração, eu ainda pretendo arrumar ele, né, mas agora eu ataquei ele no chão, arrebentei ele todinho, mas assim, dá no mesmo, quebrar aqui não significa nada, eu só não tenho, não tinha acesso, mas as pessoas me ligando, falaram, vai pra puta que pariu, quebrei, então esse celular aqui eu ainda vou conseguir, eu amo esse celular pra caramba, eu gosto dele, vou mandar uma assistência ainda legal, fora da garantia, vou mandar trocar aqui o aro dele, o aro aqui em volta, e vou pôr essa peça aqui, que tá numa faixa de uns 600 reais, aí, mais a mão de aula, vai dar uns 700, 800 pau, mas então, aí nisso você pega um na promoção por 999, é melhor comprar um novo, né, ter um ano de garantia do que trocar a peça, mas se eu conseguir barato, fazer tudo isso, né, aí vou ver se o cara põe o parafuso que tá faltando, e se ele passa uma nova, uma nova, como é que chama, fita dupla face aqui, pra ele voltar a ser o meu celular, eu prefiro esse celular para a função dele, é demais, lanterna, você liga aqui, você fala com ele, muito desse, pena que começou a dar esse spanner da tela preta, mas é isso aí, então amanhã eu vou lá pra Samsung, e espero que dê tudo certo aí, que meu aparelho fique bom realmente, porque é o que eu espero, esse é o segundo vídeo aí, sobre o último vídeo sobre a Samsung, então já vou colocar a nota aqui, ó, na assistência, né, e é isso aí, eu vou lá amanhã cedo, umas 10 horas, saio daqui, vou lá ver se eu resolvo isso, porque eu não aguento mais, um abraço a todos aí no canal, espero que agora eu tenha meu celular perfeito, que se não, eu vou perder a linha, e vou falar que eu não quero o aparelho, vou devolver, vou voltar de novo, porque eu não quero ir lá e já levar o fone, levar as coisas com aquela, sabe, aquela encanação que não vai dar certo, eu acho que vai dar certo dessa vez, e outra, vai até melhorar, porque eu percebi aqui nos jogos, nas transições, ele travava, porque se tinha um problema na câmera e a placa tava com defeito, os processadores mesmo funcionando, de certa forma, tava funcionando com algum problema, a bateria gastando mais rápido, coisas pequenas que fazem uma diferença enorme, por exemplo, se um resistor, um transistor, um capacitor, algum diodinho, zener, um diodo, qualquer coisa que tiver aberto ou alterado, ele vai sobrecarregar uma outra peça que vai dar um transtorno no celular inteiro, outra coisa que eu tinha reparado, a placa do meu celular, aqui ó, é um TIN 4G, e a menina lá, sendo o técnico, falou assim pra mim, não, é porque o 4G não está implantado ainda aqui bem, mas ó, esse daqui ó, tá com o TIN, e você pode ver que o sinal tá cheinho, tá vendo aqui ó, tá o vivo e o TIN, e ele é o Samsung também, já no Galaxy Note 4, o meu chip aqui, o chip fica só com dois tracinhos, pra onde eu quer que eu vá, então, desse daqui que era o coisa, sempre foi cheio, andando na minha casa toda, então, é uma coisa que ela falou que não é verdade, aí seria o que? O filtro, o filtro do aparelho que, devido ao aparelho já ser o Galaxy Note, ele já tem um ano, é um aparelho que não é defasado, mas, né, aparelho às vezes tá lá na caixa, lá, já lacraram a caixa, lacraram outra, é, o cara não aceitou porque o vidro tá um pouco descolado, o cara não aceitou porque ele viu esse, vai, esse negócio aqui, ah, aqui tá, não tá prateado, alguém que foi mais detalhista que eu viu, falou, ó, não quero, tá uma mancha aqui, devolveu, pego o outro, e aí os caras faz o que? Coloca na caixa, põe o outro lacre lá, tira o lacre, cola certinho, assim, sim, cola outro lacre, imprime no computador aquela fita com e-mail, e-mail do aparelho, codificação, cola a outra na caixa, eu uso um, um abafo, aquele aparelho que, que joga calor lá, né, tira a etiqueta, porque a cola fica mole, eles tiram e colocam outra, só que eles não fizeram isso com os, com os lacre, né, eles poderiam aquecer o lacre, tirar e ficaria sem a dúvida, né, você fica na cabeça, o meu tá grosso, tá assim, ó, dá pra ver que tem três lacre, imagina, um, abriram, não deu certo, fechou, colocou o segundo, aí alguém, acho que não quis, também colocou o terceiro, ah, promoção, mil e oitocentos reais, aí você vai nessas e ó, olha, é certeza, comigo, meu, ó, eu sou o imã pra trair celular com defeito, então, espero que agora dê tudo certo, porque eu não aguento mais, e é isso aí, fui, beijo e abraço aí pra todo mundo, fiquem com Deus e uma ótima noite de quarta-feira aí para todos, fui. E aí E aí E aí E aí